Cara, eu não posso errar hoje no trânsito, hein? Tu vai sair quando, Capelari? Vai esperar até o fim do ano? Porque os dois candidatos te demitiram já. O que me surpreendeu foi terem me utilizado pessoalmente como um cabo eleitoral ou inverso. Se criou uma ideia na cidade de que o Capelari, eu já vi isso de várias pessoas, que o Capelari é dono de uma frota de táxis. Não tem táxi. Tu nunca pegou Uber? Ah, o binário é bom. O binário é de balde funcional. Prefeito Fortunati. Fortunati, prefeito. Tudo bem?